Salam, bom dia. Eu vou estar fora. Eu vou estar no dia se mané, não é? Eu tenho que ir para plantar. Nós não temos nada. Nós estamos em Muzungu, nós estamos em Panamunica, e nós estamos em Yambia. Você conhece? Gente, meu irmão, é que eu tenho medo de me amar. Eu tenho medo de me amar. Eu sou o cantor de mim em vila. Eu me lembro de mim que eu não me lembro de mim, ou de mim que eu não me lembro. Eu tomo a responsabilidade completa para o que aconteceu. Eu sabia, naquela época, que o bucho parou comigo. Não havia suficiente recursos dedicados ao tema sexual exploitation e abuso. Eu acho que isso mudou desde então. E nós estamos aqui para tomar bold, urgente e muito-needed action para root-sexual exploitation e abuso, quando e para todos, na União Unida. Eu ainda não tenho, na minha visão, encontrei um modo adequado de tentar dar a gente a sensação de que eles estão sendo tornados de novo. Você nunca pode fazer uma pessoa que tem sido violada de novo, mas você pode dar uma sensação de que a organização está tentando fazer de novo. Eu acho que eles estão sendo tornados de novo. Eles estão sendo tornados de novo. Eles estão sendo tornados de novo. Então vocês estão tend flamingos, devem acusar. Essa governor tem uma mesma coisa na suaak. Eu acho que eles são tão dominantes...